Música Autoridade município de lhe russo comunidade Ado cumpri decreto lei con nobe higiene no orden público Decreto lei número tolnulo resintolo barra rihunrua walu Lorruanulo resintito ufulanagosto Estabelece norma jurídica Rode a segura, isene e a fatem público O diploma ministerial em que o cidadão tem sido uma boa situação residual e é a estrada pública com a propriedade do BB Sigmalu. Mas se a comunidade continua a atividade e é um protocolo, mas a comunidade ocupa trotoar com a atividade. Isso é o capital dele. Lixo, em vez, estávamos a fazer. Lixo, só é valeu, tácua. Lixo, só é a estrada imune. Lixo, só é lá, tu irá a fazer. Nenha motivo, ainda nem, porque isso é o Dambod, acontece, a inundação, e foi a ser, mas é a estrada pública. Então, a comunidade cita, ele é o capital dele. A tu respeita, não mos contribui, colabora com a atividade do município dele. Quando saia, essa bella conserva de dia, essa necessidade capital dele, da nação. O ne, essa bella, só é a ferro, só é a ferro horas, fãs, são carrega, fãs, dãoão público, a bella russica, animal, fãs, árvido, cria desastre, e a estrada pública, a abelha rala uma e a ponte e a valeta letra cria inundação. Durante a autoridade do município dele for uma notificação balosa balonha capital dele, também contra decreto com a baixa ordem pública. No balon instituição refere tem que prender-se nessa sã. Gasparinha de Souza, Tito Silva, Ziemén.